É a Emanos da Quebrada e Taquera. Sim meus amigos e inimigos. Principalmente os inimigos. Aqueles cara chato pra porra. Antes de mais nada se você for novo no canal. Seja bem-vindo. Já se inscreva no canal para não perder nenhuma narração mil grau do Timão. Eu cheguei no seu Youtube. Para narrar mais um empate do Timão. O Coringal enfrentou o Fortaleza. O time revelado pelo Rogério Cini. Sim meus amigos. Isso mesmo que você ouviu. O Timão começou com calma. Deixando o adversário jogar. Mas com o passar dos minutos. O Timão foi pressionando o Fortaleza. O Coringal teve várias chances de fazer o gol. Mas infelizmente faltou um pouco de qualidade técnica. No segundo tempo basicamente foi a mesma coisa. O Timão teve algumas chances de fazer o gol mas não conseguiu abrir o marcador. Pela nossa sorte o Fortaleza também não conseguiu fazer o gol. O Coringal ainda teve a expulsão do Cristiano Ronaldo. E o Fortaleza também terminou o jogo com um expulso. O próximo jogo do Timão. Será realizado em Itaquera. Contra o São Paulo. Queremos os três pontos. Porque se nós perder. Oleuleu lá. Carros vamos queimar. Desculpa pela narração curta. Não tenho muito o que falar. Fui. Fui.